Oração da manhã De que minha vida é muito preciosa E que o dia de hoje tu me deste para que eu me realize e seja feliz Reenche-me com teu amor e tua sabedoria Abençoa meu lar e meu trabalho Que nesta manhã eu tenha bons pensamentos Fale boas palavras Seja bem sucedido em minhas ações E aprenda a fazer a tua vontade Entrego esta manhã em tuas mãos Sei que estarei bem Obrigado Senhor Amém 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 Amém